Bom dia, pessoal. O pessoal perguntou aí se a balsa está passando aqui no Rio Uruguai. Então vamos nos aproximar aqui do nosso majestoso para conferir neste feriado, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças. Alô, criançada. Grande abraço a cada um, né? Que Nossa Senhora abençoe as nossas crianças de todo o Brasil. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha aí, ó. Está aparecendo a escadaria agora aqui. Logo, logo vai estar mais baixo o Rio Uruguai, mas está bom. Navegação normal por aqui, por Itapiranga. Vamos esperar a balsa chegar aqui agora? Para chegar aqui, descer os veículos, os caminhões. Vamos aguardar, então. Tem uma movimentação que está boa hoje no feriado. Bom dia. A movimentação neste feriado está boa, feriadão, né? Muitos fazem feriadão, vão passear um pouco. Tem dois rebocadores, pode vir ali. Para facilitar a travessia, né? A água está um pouco forte ainda. Bom dia a todo mundo, um bom dia. Ótimo dia de quinta-feira em Itapiranga. Olha. Atravessando a balsa, pessoal. Se precisar aproveitar o feriadão dar uma passeada, pode vir, está passando a balsa. De noite também, tá? Vamos dar um rézinho aqui. Um rézinho. E vamos... E vamos mostrar... A balsa chegando aí. No nosso majestoso Rio Uruguai. Mas que capricho! Vai estacionar aqui. Vamos descarregar os veículos. A todos um grande abraço. Onde quero que você esteja. Muitos fizeram a procissão hoje, né? Muitos se reencontraram hoje. Em várias regiões. Mato Grosso também. Mato Grosso do Sul. Né? Rio Grande do Sul. Paraná, Santa Catarina. São Paulo. Enfim. O pessoal se encontrando hoje aí. Caminhadas. As procissões, né? Os fiéis. Devortos. Nossa Senhora Aparecida. Isso é muito lindo, né? Exemplo de união. De fé. Do nosso povo. Isso é... É muito bonito. Deixa um abraço a cada um. Que cultiva a sua fé. Que cuida da sua família. Que vive em comunidade. Em união com o povo. Nosso abraço. Nosso carinho. Dizer parabéns. Sigam firmes. Aguardar agora que os veículos saírem da balsa. E daí logo vai... Aqueles vão descer também. Pra fazer a travessia do... Nosso majestoso Rio Uruguai. Tem uma balsa ainda, né? Mas assim que eu vou baixar mais... Vai voltar a outra balsa também. Aí serão duas balsas durante o dia. E a noite continua uma balsa. Tarecia 24 horas. Brancas ouvidas. Brancas ouvidas. O temperatório tá bem fresquinho aqui em Itapirene. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Onde é que é? Bora onde? Vem em Portela. Vamos passear um pouco? Então tá bom. Um abraço. Eu lhe acompanhei direto indo para o Sinop. Só não achou a minha prima que mora lá. A sua prima mora lá? Bora. Então tá bom. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Bom passeio aí, tá? Valeu. Mas que capricho, gente. Que coisa boa, né? Pra pra gente do povo aí. Que nem que o povo era. Aí, pessoal. Um forte abraço. Bom dia. Bom dia. Bom dia.